Hello everybody! How are you? Como é que você tá? Tudo bem? Teacher, para tudo! Que arco é esse? Por que que você está usando isso? Isso aí é seu? Hum... Ele é lindo, não é? Mas não é meu. Ele é da minha filha Luísa. Mas sabe por que que eu resolvi botar ele? Porque eu estou em ritmo de recesso! Vocês se lembram que semana que vem nós não teremos aula, que nós teremos uma semaninha para descansar e para colocar as atividades em dia, claro, né? Se nós não colocamos as atividades em dia, é um grande momento para a gente colocar e voltar lá na primeira semana de agosto com todas as atividades em dia. Fica ligado nisso! Mas, se você está com tudo em dia, só tem as atividades dessa semana, olha só! Por que que você não faz um dia do cabelo doido? Do cabelo maluco? De repente prender ele assim? Fazer alguma coisa? Hoje eu vim nesse ritmo! Mas vocês têm atividade para essa semana! Let's start! Então, pessoal, olhem só! Vamos relembrar mais uma vez, vamos treinar mais uma vez os números, só que dessa vez eu tenho um desafio para vocês! Porque dessa vez os nossos exercícios, eles são diferentes! Are you ready? Estão preparados? Let's see! Olhem lá! Lá na plataforma, você vai ter esse endereço no link, né? Como tem no vídeo, do vídeo, certo? Então, você vai neste endereço e a teacher vai explicar para você o que vai acontecer. Preste bastante atenção! Você vai clicar no primeiro link e vai aparecer esta página que você está vendo, correto? Então, nessa página, você vai ter, primeiro, prestem atenção aqui, um número, que ele pode estar escrito, como aqui, 15, ou ele pode estar em números, o 15 ali, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser ler esse número ali. Embaixo dele, você tem três opções, correto? Então, qual dessas três opções é a correta para aquele número? Entendido? Então, você vai clicar em cima da opção correta, certo? Clicou em cima, você vai clicar aqui, next question. Por quê? Porque vai passar para a próxima pergunta e você vai fazer a mesma coisa, certo? Aí, você vai fazendo isso até o final do exercício. Normal, até o final do exercício, você vai respondendo, olhando no seu caderno, se precisar, sempre marcando, clicando em cima de uma das três respostas. Vai chegar um momento em que ele vai dizer algo do tipo, you don't have, or you have no, blá, 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 que ele está dizendo que você não tem mais perguntas para responder. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno numa folha em branco, coloque a data de hoje, July 22, 2020 e escreva isto aqui, olha. Attempts. Aí, você vai escrever o numerozinho que está ali. E depois, do ladinho, vai copiar, igual está ali, total points, e vai escrever o numero que vai estar ali dentro, certo? Isso se refere ao primeiro exercício. Segundo exercício. Você vai entrar neste site, que vai estar lá também, o link, certo? E este aqui é um pouquinho diferente, olha lá. Vai aparecer esta tela que você está vendo, certo? What is the number? E tem de 0 a 100. Primeira coisa, para você fazer este exercício, você vai clicar primeiro aqui, Start. Aí, vai aparecer o nome de um número aqui. Que no caso ali da Teacher foi o 12, certo? O número que aparecer escrito ali, você vai clicar em cima desse número. E esse número está aqui dentro, olha. Viu onde apareceu o círculo? Então, ali dentro está o número. Você vai fazer isso 15 vezes. Então, você vai clicar diferentes números por 15 vezes, certo? No final das 15 vezes, você vai pegar o seu caderno e viu onde surgiu a setinha? Você vai copiar aquela frase ali, com o seu resultado. You have... vai aparecer um número, correct, and... vai aparecer outro número, incorrect, ponto. This is... vai aparecer um número aqui, no nosso modelo aqui é 100, né? Percent, correct. Depois que você copiar essa frase, que você fizer esses dois exercícios, você vai tirar uma foto dessas suas duas cópias, dessas suas duas frases que você copiou, e vai mandar para a Teacher, ou na plataforma, ou no WhatsApp, identificando quem é o aluno. Combinado? Eu espero que vocês gostem desse tipo de exercício online, que vocês se divirtam fazendo esse exercício, certo? E que vocês me mandem essas respostas logo, logo, para poderem descansar e aproveitar o recesso. Ok? See you! Eu ainda estou aqui com o meu arco emprestado, bem fashion, não é? Assim, eu ainda estou com ele aqui, para desejar a você uma excelente semana de descanso, para que você brinque, para que você estude também um pouco, mas para que você descanse, para a gente voltar para o segundo semestre, com a corda toda, com mais gás ainda para estudar. E eu, a Teacher Flávia, vou estar aqui te esperando. Combinado? Kisses! Bye, bye!